Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca. Olha só a novidade que eu venho trazer para vocês hoje aqui no canal, esse bico de crochê carreira única para pano de prato. Eu fiz aqui com a cor rosa ou pink, né? A agulha que eu utilizei é 1.75, agulha para crochê, uma linha para crochê, essa linha aqui ela é da Supremo, ela tem 500 metros e o tex é 295. E uma tesoura e um paninho ou um paninho de amostra ou um paninho de prato para estar fazendo aí o seu biquinho. Espero que vocês gostem, mas antes de começar o vídeo aqui passo a passo, vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho também de notificações e deixa seu like, tá gente? Que aí você vai estar me ajudando aí nos meus trabalhos aqui no YouTube. É, muito obrigada mesmo e vamos aqui passo a passo. Olha gente, eu peguei a pontinha da linha aqui, esse bico de crochê é carreira única, vamos começar nessa pontinha do pano, tá? Ó, peguei a agulha aqui, coloquei aqui dentro, vou lá atrás, ó, puxa e estica pra cá pra cima. Agora eu vou juntar as duas linhas, a maior e a menor, só pra estar prendendo. Agora, ó, solta a linha menor e aqui, gente, eu vou trabalhar com três correntinhas. Uma, duas, três. Virei aqui, ó, venho aqui na pontinha, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Agora eu vou vir aqui no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou vir um do ladinho do outro aqui, ó, e vou fazer mais um ponto baixo. Totalizando aqui, gente, nós vamos fazer cinco pontos baixos um do ladinho do outro. Ó, duas, três. Aí você dá um espaço aqui um pouquinho, ó, pra frente, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Tá? Você conserta aí o seu paninho. Ficou assim, ó. Agora você vai subir aqui cinco correntinhas. Vai virar do lado avesso. Vem aqui no último pontinho. Aqui, ó, no ponto baixo. Puxo pra cá e faço um ponto baixo. Ficando essa argolinha aqui. Agora você vai subir três correntinhas aqui. Vai virar o paninho novamente. Você vai dar uma laçada aqui. Aqui dentro dessa correntinha, das cinco correntinhas que fizemos, vamos fazer cinco pontos altos. Uma. Tudo dentro do mesmo espaço da argolinha, tá? Duas. Três. Quatro. E cinco. Aí tá vendo aqui, ó, essas três correntinhas que fizemos, já vale como um ponto alto. E aqui, totalizando, vão ter seis, tá? Eu faço aqui mais duas correntinhas de separação. Então, dou uma laçada aqui. Venho no mesmo espaço da argolinha. Vou trabalhar com mais seis pontos altos. Tudo dentro da argolinha. Pra ficar bem bonitinho aí o seu biquinho de crochê. É bem prazeroso, gente. Está fazendo aí o nosso trabalho de crochê. É um artesanato bem bonito. E também ajuda você aí no seu, no seu orçamento de dentro de casa. Até uma terapia também, tá? Aqui já temos uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos. Só falta mais um. Lembrando aí que esse lado aqui é seis pontos altos. Aí, gente, ficou assim. Agora, você vai dar um espaço aí de dois centímetros, mais ou menos, ó. Vai medir assim, mais ou menos. E vai fazer aqui cinco pontos baixos outra vez, um do ladinho do outro. Ó, uma. Vem aqui, um do ladinho do outro e puxa. Duas. Ó, se ficar torto assim, você desmancha e faz de novo, tá? Ó, vem aqui e tenta fazer na mesma reta pra ficar direitinho. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos baixos, um do ladinho do outro, tá? Ficando assim. Agora, você vai subir de novo. Cinco correntinhas. Vira do lado avesso. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Bem desse espaço aqui. Você vai pular uma, duas, três. Aqui na terceira. Vai vir aqui por detrás, ó. Puxa a linha lá atrás. Puxa pra cá e faz um ponto baixo. Ficando assim. Aqui eu vou subir três correntinhas. Vira para o meu lado outra vez. Dou uma laçadinha aqui. E aqui eu vou trabalhar com cinco pontos altos. Igual fizemos aqui no início. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Vou fazer aqui duas correntinhas de separação. Dou outra laçada aqui. E aqui no mesmo espaço vou trabalhar agora com seis pontos altos. Porque aqui, pessoal, essas três correntinhas já valem como um ponto alto. Então, aqui, ó. Se for contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E desse lado aqui vamos ter seis pontos altos. Pra estar por igual aí de um lado e do outro. Ó. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ele é bem facinho. Ó. Ele é carreira única. Rapidinho você faz ele. Aí você conserta o seu paninho aí e ficou assim. O nosso tá ficando assim o nosso bico de crochê carreira única. Agora eu vou pular para o próximo. Vou medir um espaço aqui. De dois centímetros, tá bom? Ó. Você vai medir assim, ó. Vamos fazer aqui cinco pontos baixos um do ladinho do outro. Sempre vai ser assim repetindo, tá, gente? Não tem mistério. Ó. Vem aqui no próximo. Outro ponto baixo. Ó. Três. Quatro. Calma aí. Quatro. Qualquer coisa, vocês tiram, apertem um pouquinho assim. Se ficar um pouquinho largo, ó. Você vem pra cá mais juntinho e faz outro ponto baixo. Aqui temos cinco. Agora você vai subir. Três correntes. Cinco correntinhas, aliás. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai virar do lado avesso. Agora você vai pular. Uma, duas, três. Aqui no terceiro, você vem por detrás do pontinho. Assim, ó. Puxa a linha lá atrás e puxa pra cá. Faz aqui três correntinhas e vira novamente o nosso trabalho para o início aqui onde começamos. Aqui eu vou fazer cinco pontos altos. Uma, dois. Tá vendo, gente? São pontos repetidos. Calma aí. Soltou aqui o terceiro, ó. Três. Quatro. E cinco pontinhos altos. Com a correntinha que fizemos, totalizando seis, tá bom? Aqui eu vou fazer duas correntinhas de separação e aqui nesse espaço ainda vou trabalhar com mais seis pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. Olha, gente, seu paninho vai ficar bem bonitinho, seu paninho de prato. Sempre faz combinando aí com a cor do seu paninho. Um, ó, quatro, cinco e seis. Seis pontinhos altos. Agora, só pular para o próximo. Tá vendo, gente? Rapidinho faz. Olha só que gracinha que está ficando. Agora eu vou pular novamente. Dois centímetros. Aqui eu vou fazer cinco pontinhos baixos. Um do ladinho do outro. Duas. Um, dois, três, quatro, e cinco. Sempre vai ser com cinco pontos baixos aqui no paninho de prato, tá bom, gente? Agora é só você subir aí cinco correntinhas. Virando do lado avesso aqui. Você vai pular aqui. Uma, duas, três. Aqui na terceira, vai botar a agulha aqui por detrás do pontinho. Puxa lá atrás e faz outro ponto baixo. Aqui você vai subir três correntinhas. Vai virar de novo. Para o seu lado. E vai trabalhar igual eu fiz aqui, tá bom? Com cinco pontos altos. Duas correntinhas de separação. E mais seis pontos altos. Tudo aqui dentro, tá? Aí você vai fazendo aí assim até lá no finalzinho. Eu vou acabar de terminar aqui e já volto para a gente já estar finalizando. Voltei aqui com o bico de crochê carreira única. Já está quase finalizado. Cheguei aqui na pontinha. Só faltou esse espaço aqui menor. Mas olha só que gracinha, né? Ele é bem fácil. Rapidinho você termina ele. E fica bem bonito no seu paninho de prato. Aí, gente, aqui eu fiz, ó, cinco pontos altos com essa correntinha aqui seis. Duas correntinhas de separação e mais seis pontos altos. Aí, eu venho aqui na pontinha do pano. Ó, faço um ponto baixo. Puxo pra cá. Agora, vou fazer três correntinhas. E venho aqui no mesmo espaço do último pontinho, ó, aqui do ladinho. E vou fazer um ponto baixo. Agora, só você estar cortando a linha. Está arrematando. Puxei pra cá, ó. Puxa tudo, ó. Aí, você aperta assim. Vira aqui do lado avesso. Vamos aqui comigo, ó. Puxei pra cá. E faz outro ponto baixo. É só você me acompanhar passo a passo. Se caso errar, vamos fazer de novo aqui, ó. Coloca a agulha aqui. Puxa a linha pra cá, pra dentro. Dá a voltinha lá atrás e puxa de novo. Tá? Esse aqui é o arremate. É bem facinho. Aí, você já pode cortar aí na pontinha da linha. Está finalizando aí o seu bico de crochê carreira única para pano de prato. Ó, já terminei aqui. Olha só que gracinha. Você já pode fazer direto no seu paninho de prato. Sempre combinando com o desenho, a cor. Fica bem bonito, tá? Muito obrigada a você que me acompanha. Fico muito grato por vocês estarem aqui. Agradeço a cada um de verdade, de coração mesmo. Eu amo fazer crochê, tá? Espero também que vocês gostem. Se ficar alguma dúvida, vem aqui embaixo. Compartilha também. Deixa no comentário alguma dúvida. Compartilha também aí o meu trabalho com as pessoas que você sabe que gostaria de aprender a fazer crochê. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada mesmo, com muito carinho. Agradeço muito vocês, tá? Um beijo, um forte abraço a todas. E fiquem todos com Deus. Olá, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo Rebeca. Olha só que gracinha que eu venho trazer hoje. Desse caseado de crochê para iniciante bem fácil, tá? Eu já vou fazer direto num paninho de prato. Eu escolhi esse paninho de prato aqui para fazer. Essa linha aqui, ela é da Supremo. Ela tem 500 metros e o tex é 295. Aqui a agulha que eu vou estar utilizando é 1.75, tá bom? E uma tesoura aí para estar cortando a linha que sobrar. A pontinha da linha. Então, é isso aí, pessoal. Vou fazer com a cor combinando com o paninho. Espero que vocês gostem. Mas antes de começar, vem aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho também de notificações. E deixa seu like, gente, que é muito importante, tá? Muito obrigada mesmo. Então, vamos aqui passo a passo. Bom, pessoal. Aqui eu peguei a pontinha da linha. Vou começar aqui, ó. Ó, o paninho de prato daqui. Eu vou começar nessa beiradinha aqui, ó. Vira aqui, ó. De cabeça para baixo aqui, ó. O bonequinho. Aí vamos começar nessa pontinha aqui. Vamos lá. Ó, ele é bem facinho para iniciante, tá? Você vai pegar a linha aqui. Ó, vai colocar na pontinha aqui, ó. A agulha para cá, para dentro. Puxa lá atrás. Puxa para cá, para cima. Vai prender as duas linhas para estar prendendo aqui, ó. Tá? Agora você vai soltar a linha menor. Vai trabalhar aqui com três correntinhas. Vem aqui na pontinha do pano. Vou perfurar aqui. Ó, puxa lá atrás. E puxa esses dois pontinhos para cá, para dentro. Agora você vai trabalhar aqui com duas correntinhas. Dou uma laçadinha aqui na agulha. Vem aqui no mesmo espaço, ó, do pontinho. Vou trabalhar aqui com um ponto alto. Ó, puxa dois e mais dois. Esse aqui é o ponto alto, tá bom? Ó, agora você vai subir aqui três correntinhas. Dou uma laçada aqui. E aqui dentro desse espaço do ponto alto, ó. Vamos trabalhar com três, cinco pontos altos, aliás. Uma. Dois. Ele é bem facinho. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Com essa correntinha aqui, vamos totalizar como se fosse seis pontos altos, tá? Agora é só pular para o próximo. Dou uma laçada aqui. Vai medir mais ou menos um espaço aí de um centímetro e meio. Puxa lá atrás e faz outro ponto alto, tá? Agora aqui é só subir. Três correntinhas. Vem aqui dentro. Vou trabalhar com mais cinco pontos altos. Tá vendo, gente? Ele é bem facinho. Simples mesmo de fazer. Econômico. É um crochê bem fácil. Para iniciante, tá? Eu faço aqui com muito carinho pra vocês. Se caso errar, desmancha, faz de novo, tá? Não tem problema, não. Importante aí, gente, é aprender a fazer o nosso biquinho de crochê. Aqui eu fiz os cinco pontos altos com essa correntinha seis. Agora, dou outra laçada aqui. E vou medir um espaço da mesma forma que eu medi aqui, ó. Um centímetro e meio, mais ou menos. Vem aqui e faço mais outro ponto alto. Vou subir aqui mais três correntinhas. Vem aqui no mesmo espaço, ó. Dessa argola, desse ponto maior aqui, ó. Atrás do pontinho alto. Vou trabalhar de novo com cinco pontos altos. Não se esqueça de se inscrever no canal pra estar me ajudando, que é muito importante, tá? Se inscreve aí, gente. Que é assim eu vou fazendo meu trabalho. O YouTube vai passando pra mais pessoas. Pronto, gente. Fiz aqui os cinco pontos altos. Vamos pular para o próximo. Só dar uma laçadinha aqui. Vou medir um espaço de um centímetro e meio, mais ou menos. Trabalho aqui com um ponto alto apenas. Subo aqui três correntinhas. Dou uma laçadinha aqui. E dentro desse espaço, vou trabalhar novamente com cinco pontos altos. Se você quiser compartilhar aí meu trabalho com alguém que você gostaria que aprendesse a fazer o crochê, pode compartilhar pra estar me ajudando também, tá? Você pode estar ativando o sininho, o sininho aí que tem aqui embaixo de notificações. Que toda vez que eu postar vídeos novos, você vai estar sendo notificado. Aí, gente, fiz aqui os cinco pontos altos. Aí é só pular para o próximo. Já estamos, ó, bem fácil, rapidinho você faz ele. Ó, faço um ponto alto, três correntinhas. E de novo, ó, vou fazer aqui, ó. Ó, vou dentro desse espaço, trabalho com mais cinco pontos altos. Uma, dois, três, quatro. Eu amo fazer o biquinho de crochê. Eu acho tão bonito no paninho de prato. É um trabalho bem delicado. Olha, gente, vai ficando assim. Eu vou fazer desta mesma forma até lá no finalzinho. Eu vou acabar de completar aqui e já volto. Aí você vai repetindo da mesma forma que eu fiz aqui. Se caso você for iniciante, você vem até aqui, ó, desmanjo. É, volta o vídeo até aqui e começa novamente, tá? Passo a passo. Deixa eu acabar de terminar e já volto. Bom, pessoal, olha só que gracinha que ficou, ó. Já cheguei aqui no finalzinho. Sobrou apenas esse espaço aqui menor para estar finalizando. Mas olha só. Fica bem bonitinho no paninho de prato, ó. Ó, fica uma gracinha, né, ó. Aí eu fiz aqui todo aqui, ó, o meu paninho, ó. Todo esse ladinho aqui. Combinando aí com essa cor aqui do meio do paninho. Ó, bem facinho esse caseado, né. Agora eu venho aqui na pontinha, ó. Ó, venho na pontinha aqui do pano. Coloco a agulha aqui e faço um pontinho embaixo. Peraí. Puxei pra cá. Faço aqui três correntinhas. E venho aqui nesse mesmo espaço. Vou fazer um ponto baixo. Ficou assim, tá? Igual lá no início, ó. Deixa eu mostrar aqui vocês, ó. Igual lá no início. Agora, pessoal, se caso você quiser fazer toda a voltinha do pano de outro pontinho. O que que você vai fazer? Sobe aqui três correntinhas. Vem aqui, ó, na primeiro pontinho. Pega e sai dois laçadinhos. Faz um ponto picô. Tá ficando assim. Agora, você vai medir mais ou menos um centímetro e meio. Pega bem aqui na pontinha, ó. Puxa aqui. Faz um ponto baixo. Três correntinhas. É como fosse uma costurinha aqui, tá? E outro pontinho embaixo aqui. Puxa aqui e faz um pontinho picô. De novo, ó. Vai medir um centímetro e meio mais ou menos. Vem aqui na pontinha. Faz um ponto baixo. Três correntinhas. E vem aqui, ó. Na primeira, duas laçadinhas aqui. Pego, faço um pontinho baixo. Acabou de fazer o piquinho? Vem pro próximo. Vai pular um centímetro e meio. Puxa aqui. Calma aí. Puxa aqui e faz um ponto baixo. Sobe três correntinhas. E vem aqui, pegando essa... Sempre pegando essas duas laçadinhas. Puxa aí pra cá. Faz um ponto baixo. Tá vendo, gente? Vai ficar essa costurinha aqui, ó. De novo. Vai medir um centímetro e meio. Puxa pra cá. Faço três correntinhas. E vem aqui e faço outro pontinho picô. Puxei aqui. E pulo para o próximo. Aí, você vai fazendo assim em toda a voltinha. Ó. Quando chegar aqui na pontinha, ó. Quando chegar aqui na pontinha, você vai vir aqui e vai perfurar. E fazer o pontinho picô aqui também, tá? Só você vindo aqui. Quando chegar aqui, só dobrar aqui e vir com o pontinho picô desse lado aqui. Tá? E você faz toda a voltinha do pano com esse biquinho aqui e vai ficar bem bonitinho. Eu só vou vir até aqui, ó. Pra ensinar vocês como que eu finalizo. E depois, mais pra frente, eu faço aí esse biquinho. Acabo de completar esse pano de prato. Deixa eu só ensinar pra vocês aqui como eu finalizo. Agora, é só cortar a linha. E puxa pra cá. Puxa a linha toda pra cá, pra dentro. E aperta. Agora, vira aqui do outro lado. Puxa pra cá novamente. E arremata de novo. Aí, você pode fazer assim duas ou três vezes. Só pra não correr o risco de soltar. Ó, cortou aqui bem na pontinha. E vai ficar o nosso paninho assim. Bom, eu já terminei aqui. Depois, quando eu falei como eu falei com vocês, eu vou fazer a costurinha toda a voltinha do meu pano aqui, tá? Essa aqui é só a amostra pra vocês verem como que fica bonitinho no paninho de prato, né? Ó, que gracinha. Ficou combinando aí, ó, com o desenho, a cor. Fica uma gracinha mesmo. Espero que vocês gostem mesmo. Muito obrigada a você que me acompanha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho também de notificações e já vai deixando o seu like, tá? Muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo. Tchau. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rebeca. Olha só que gracinha que eu venho trazer pra vocês hoje. Esse caseado de crochê para iniciantes, tá bom? Vou ensinar passo a passo. Espero que vocês gostem, tá? Você também que não é iniciante, que gosta de fazer os seus biquinhos de crochê, tá aí um caseado bem fácil, tá? Eu utilizei uma agulha para crochê 1.75, uma sobra de linha, essa linha aqui ela é da Anne, da cor azul, e uma tesoura para estar cortando aí a pontinha da linha. E um paninho de amostra, mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato ou uma fraldinha, fica bem bonito, tá bom? Mas antes de começar, vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho também de notificações e deixe seu like, tá bom, gente? Para sempre estar me ajudando aí. Muito obrigada. Então, vamos aqui passo a passo. Bom, pessoal, primeiro eu peguei aqui o paninho, a pontinha da linha já está aqui, ó. Aí eu vou iniciar nessa pontinha aqui. Esse paninho aqui, ele é de amostra, tá? Mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato. Ó, vou começar aqui. Ele é bem fácil e econômico. Puxa a linha lá atrás e puxa para cá, para cima. Agora eu junto as linhas, as duas linhas só para estar prendendo, tá? Eu tenho o costume de prender assim no começo. Aí eu solto a linha menor. Aqui eu vou trabalhar apenas com três correntinhas. Vem aqui na pontinha do pano, coloco aqui e faço um pontinho baixo. Agora eu vou fazer duas correntinhas só para estar pulando aqui. E dou uma laçadinha aqui e venho aqui dentro do mesmo espaço, vou fazer três pontos altos. Ó, puxa dois e mais dois. Esse aqui é o ponto alto, tá bom? Você que é iniciante, vem aqui no mesmo espaço, estica, puxa dois e mais dois. Esse é o ponto alto para você que é iniciante e ainda está iniciando aí o seu crochê. Ó, puxa dois e mais dois. Sempre vai ser assim, tá bom? Agora, pessoal, eu vou fazer aqui quatro correntinhas para estar subindo. Vem aqui na pontinha, ó, tá vendo? Essa primeira aqui, aqui embaixo, ó. Você vai pegar aqui e nessa laçadinha aqui. Vai puxar lá atrás, ficou esses dois pontinhos aqui. Puxa lá atrás o poninho e faz esse biquinho aqui. Olha só que gracinha. Outra vez, no mesmo espaço eu vou trabalhar com três pontos altos. Uma, duas, sempre puxando dois em dois, tá? Para estar completando aí o seu ponto alto. Esse pontinho aqui, ele é bem fácil e econômico. Olha só que gracinha, né? Agora, vamos pular para o próximo. Aí, você conserta o seu paninho para não ficar torto. Ó, agora eu vou vir aqui, ó, vou medir mais ou menos daqui até aqui, uns dois centímetros. Não vou dar laçada nenhuma, só vou puxar a linha lá atrás e esticar e faz um ponto baixo. De novo, vem aqui um do ladinho do outro, ó, vem aqui dentro, puxa e faz outro ponto baixo. Ficando assim. Vamos fazer esse modelinho aqui na frente. Vamos lá. Dou uma laçada aqui e vou medir de novo dois centímetros, mais ou menos. Vem aqui, ó, vou trabalhar com três pontos altos. Uma, duas. Ele fica bem bonitinho também no paninho de prato, fica uma gracinha, tá? Ó, três pontos altos, quatro correntinhas e vem aqui, ó, no primeiro pontinho, tá vendo essa primeira correntinha? Desce mais um pouquinho pra cá e pega essas duas laçadinhas aqui, fazendo um pontinho picô. Puxei pra cá e faz um ponto picô. De novo, venho no mesmo espaço, vou trabalhar com mais três pontos altos, tudo dentro desse espaço aqui onde estamos trabalhando, tá? Ó, veja como é fácil, está fazendo aí esse caseado de crochê para iniciante. Olha só que gracinha, né? Agora vamos pular para o próximo, vou fazer igual fiz aqui. Vou pular aí dois centímetros, estico e faço um ponto baixo. Do ladinho do paninho, ó, do pontinho que eu fiz, de novo, estica e faz outro ponto baixo, ficando assim. Vamos fazer igual fiz aqui agora, aí vai intercalando, tá? Ó, dá uma laçadinha aqui, mede dois centímetros, mais ou menos, e faz dois pontinhos altos, três pontinhos altos, aliás, no mesmo espaço. Aí você vai trabalhando aí, a toda, todo o paninho, tá bom? Toda, é, igual fiz aqui intercalando. Aqui, ó, acabou de fazer os três pontos altos, você vai subir quatro correntinhas, vem aqui embaixo, faz um pontinho picô, ó, puxei aqui e faz um ponto picô. Aí, de novo, no mesmo espaço, vamos trabalhar com mais três pontos altos no mesmo pontinho, no mesmo espaço onde estamos colocando, tá? Sempre vai ser assim, tá bom? Três pontos altos, um ponto picô e três pontos altos. Totalizando aí, vamos ser seis pontos altos. Aí, vai ficar assim, olha só que gracinha, rapidinho você faz, faz esse picasseado, ele é bem econômico. Acabou de fazer esse aqui, aí você vai pular dois centímetros, vai fazer igual fiz aqui, ó. Dois pontinhos baixos, calma aí, ó, um do ladinho do outro, ó. Pontinho baixo, você só vai puxar lá e puxar essas duas laçadinhas. Aí, dá uma laçada aqui e dois centímetros vai pular e vai fazer igual eu fiz aqui. Aí, vai intercalando aí, tá bom? Eu vou fazer assim até lá no finalzinho e já volto pra gente já estar finalizando junto. Ó, gente, voltei aqui com o vídeo. Aí, ó, sobrou só esse espaço aqui, como esse paninho é de amostra, ainda vou fazer a barrinha aqui depois, tá? Aí, você vai terminar com esses seis pontinhos altos aqui, ó, igual que no começo, tá? Ó, vamos lá, agora eu vou estar fechando com vocês. Pulo duas correntinhas, vou vir aqui na beiradinha do pano, ó, bem do paninho, ó, faço um pontinho baixo. Faço três correntinhas, venho aqui, ó, no mesmo espaço, virei aqui, ó, vou trabalhar desse ladinho aqui, ó. Faço um pontinho baixo, ficando assim, tá? Agora, você já pode cortar sua linha e estar arrematando. Ó, puxei pra cá, puxa toda a linha e puxa assim. Agora, vai virar do lado da vez e só estar arrematando novamente. Ó, coloca a linha aqui dentro, agulha, puxa, puxa lá atrás e puxa novamente. Agora, pode estar arrematando duas ou três vezes, tá? Agora, eu vou estar cortando aqui, ó, bem na pontinha. Como está do lado da vez, não vai aparecer, né? Ó. Então, gente, é isso aí, ó. Eu trouxe esse caseado para iniciante bem fácil, tá? Eu fiz aqui com muito carinho pra vocês. Sempre gosto de fazer aí meus trabalhos de crochê. Gosto de ensinar também pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Muito obrigada a você que me acompanha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra estar me ajudando, tá? Muito obrigada mesmo. E até o próximo vídeo com mais novidades no canal.